Estamos de volta até a Nasa Geral falando sobre o politicamente correto. Eu acho que esse debate é politicamente incorreto. A gente está mandando, está falando para todo mundo e de fato. Qual o preço disso e o preço de ter a liberdade fora disso também é um preço muito grande. É duro ter isso como uma imposição, mas também você ter a liberdade imposta é dura, porque você tem que estar aberto a ouvir e esperar tudo de todo mundo. Porque se a gente está falando de um Estado laico, gente, onde todos podem se expressar, o evangélico, o crente. Então você fala que é absurdo tirar o pastor que estava pregando no trem, tirar o cu do trem. E se você estivesse dentro do trem e começasse uma roda de umbanda, como você evangélico se sentiria? Então eu ia achar um absurdo? Então calma aí, dois pesos, duas medidas. Então se a gente fala que tem que ser todo mundo, tem que deixar todo mundo. É um Estado laico ou um Estado ateu? E é duro. Deixa eu fazer algumas considerações aqui. O laicismo não é tão simples não. Importante para esse debate. Primeiro, nós temos na história um exemplo clássico que foi de Constantino. Quando Constantino, no ano 323, tornou o cristianismo religião oficial de Roma, o sincretismo religioso entrou e bagunçou geral. A igreja perdeu a identidade. Ele bagunçou muito. Ele bagunçou o coreto e até hoje a coisa não se recuperou. Esse é um fator. Não é porque a igreja é igual massa de bolo. Quanto mais ela bate, quanto mais batem nela, mais ela cresce. E o diabo, ele é astuto. Porque quando ele não consegue vencer a igreja através da perseguição, ele vence através da comodidade. Ele vence através da letargia. Então é igual a história de Cantar de Salomão no capítulo 2, quando fala das raposinhas. E a igreja não está se apercebendo das raposinhas. Essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte. Trocando em miúdos, politicamente correto significa em cima do muro. Síndrome de Pilatos. É igreja de Laodiceia. Que não é quente, nem é fria, é morna. E Jesus fala que vai vomitar da boca. E eu vou contar uma ilustração rápida. Tinha um homem em cima de um muro. Satanás de um lado e o anjo do outro. E aí o anjo pedindo para aquela pessoa. Desce do muro, desce do muro. Rapaz, o que você está fazendo aí? O cara se equilibrando. Quase indo para o lado do anjo e o diabo do outro lado de braços cruzados. Desce daí, desce daí, desce daí. Pelo amor de Deus, desce daí, rapaz. Você tem que vir para o lado de cá. Até que chegou um ponto em que o anjo se incomodou tanto com o silêncio do diabo, com o fato do diabo estar com os braços cruzados, que ele chegou para o diabo e gritou. Vem cá, eu estou aqui me esgoelando para ele descer desse muro. E tu está aí de braço cruzado, eu não estou entendendo. Por que essa tua postura? E Satanás simplesmente responde. Porque quem colocou aquele muro ali fui eu. Esse é um segundo ponto. Desce do muro e toma uma atitude. Ou seja quente ou seja frio. E terceiro. Eu combato, André, eu vou combater até o último dia da minha existência nessa terra. Que não vamos demonizar a política. Não vamos achar que crente não é político. Porque é. Nós vimos que Daniel foi político. Nós vimos que José foi um ser político. E através deles houve uma transformação. Houve coisas acontecerem no meio. Mas não se esqueçam de que o casamento homossexual de forma religiosa e o projeto da PLC 12206 não foi aprovado até hoje. Porque existem 74 deputados evangélicos na Câmara em Brasília. Que barraram essa propositura. Então não demonizem a política. Agora eu entendo, André. Que política é chamado. Quem é chamado, quem é vocacionado por Deus para a política deve sim ser investido nessa pessoa para ela exercer a política. E eu digo, os quatro cargos majoritários que vão ser votados agora no 5, no dia 5 de outubro eu vou votar em todos eles em candidatos evangélicos, cristãos que me representam. Quer ver um exemplo? Você chega ali no G1 que teve um programa de entrevista com um candidato que infelizmente foi a falecer uns dias atrás o Eduardo Campos e tem um quadro chamado Pinga Fogo. E nesse quadro Pinga Fogo foi perguntado uma série de coisas. E foi perguntado, você é a favor do aborto? E ele respondeu, a legislação atual já atende as necessidades. Me desculpa. Isso para mim é ficar em cima do muro. Isso para mim é querer agradar a gregos e a troentas. Ele não me respondeu se ele é a favor ou se ele é contra o aborto se ele vai estender aborto para todos os casos ou se segundo a legislação só vai ser permitido em caso de anencefalia e em caso de estupro. Isso é em cima do muro. E nós não podemos tolerar isso. Então, querido, não demonize a política. Existem pessoas chamadas, vocacionadas por Deus que precisam defender os nossos direitos lá. Agora, quanto à igreja defender os seus princípios e defender a palavra, nós não podemos retirar uma vírgula do que está escrito na Escritura Sagrada. A gente não pode esquecer, eu acho que o que o pastor falou está certíssimo. Só que eu acho que o André fez uma abordagem de uma questão, a questão do trem. Eu acho que também vale muito a questão do bom senso. Não vamos misturar politicamente correto com perturbar a causa. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Eu resido perto de uma igreja. Meu irmão, eu fico percebendo que os vizinhos, eles falam assim, eu não quero ser crente, porque eu não quero que ninguém fale de mim como eu estou falando deles. Poxa, o cara está meia-noite, de quinta para sexta, ele está lá no microfone, você vê lá em Pia Betá, nós temos a nossa congregação, em frente à nossa congregação, abriram uma outra igreja. E o cara fica no microfone, o microfone fica quase lá dentro da garganta dele. E sabe o que acontece? Ele fica gritando, pensa que tem 200 pessoas naquela igreja, só tem duas pessoas. E só uma observação, aí a pessoa processa a igreja e diz que é demônio. Aí o que acontece? Perseguição religiosa. Eu acho que falta também a questão do bom senso. Porque uma coisa, professor de matemática, é para dar aula de matemática. Professor de português, aula de português. Eu acho que o cara, o cristão, ele vai conhecer Jesus, através do testemunho daquela pessoa que está do lado dela. Agora, tem uma coisa interessante, que a gente precisa, não podemos esquecer. A igreja, ela pode ser igreja, ela pode ser igreja, mas ela não pode esquecer do bom senso. Do bom senso, porque eu também me sentiria ofendido, e me sinto ofendido, quando algumas culturas, porque o Brasil é um país, é conhecido como um país laico. Então, ele tem liberdade religiosa. Mas liberdade, ela tem que ser, tem que saber usar a sua liberdade. Porque quando você não sabe usar a sua liberdade, você acaba perdendo a sua liberdade. Essa que é a realidade. Você quer ver uma coisa? O rapaz acabou de aceitar Jesus como um salvador. O que acontece com ele, em determinadas igrejas? Você já impõe para ele, uma indumentária. Você não aceitou Jesus? Você vai continuar desse jeito? Ou seja, o camarada, ele se sente agredido. Aí ele sai daquela igreja, vai para outra igreja, para ver se ele pode ser crente, se ele pode ser ele, naquele momento. Então, eu acho que o que eu percebo muito, o que o pastor está falando aqui, você tem na igreja muitas pessoas cheias de alguns problemas, mas são as pessoas que dizimam, bem, são elas que sustentam a obra. Mas você fica assim, cara, se eu pregar, vou assustar, vou assustar essa pessoa. E aí, politicamente, politicamente correto, até os membros da igreja falam isso, pastor, não vai valer a pena, pastor, como é que vai ser? Eu continuo falando o que eu disse no começo. Nós estamos andando na contramão. Nós estamos na contramão. Nós nunca vamos. Eu, sinceramente, estou com a maioria de vocês aqui, eu não gostaria, de fato. Eu, sinceramente, não tenho esse desejo que o Brasil seja um país intitulado como um país evangélico. Eu desejo, sim. Eu desejo que as pessoas do Brasil, que todos os brasileiros conheçam Jesus como Salvador, mas eu não sei se nós estamos preparados, ou até, quem sabe, sei, que não estamos preparados para assumirmos essa postura. Por quê? Nós vamos cometer muitos erros, muitos erros, erros absurdos, porque é o que nós temos percebido, assim, no dia a dia, no dia a dia. E existem pessoas, Andrés, pessoas, pastoras, que nos representam mal e que representam muito mal o Evangelho dentro das repartições públicas. Por exemplo, nos quartéis da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a maioria dos quartéis tem lá a imagem do Jorjão. Tem lá a imagem. E a maioria das pessoas nem sabe quem foi Jorge. Por exemplo, vocês sabiam que a maioria das pessoas, os cristãos, quando eles olham uma cruz, mesmo que seja vazia, eles associam ao catolicismo? Sim. A maioria. E a cruz vazia, para algumas nações, ela tem um significado que deveria ter para nós. A cruz vazia significa que Jesus ressuscitou, servimos um Deus vivo. Mas, por exemplo, quantas pessoas criticaram a Igreja Metodista alguns anos atrás, porque eles carregavam a cruz? Eu consigo, eu não critico, porque eu sei. Eu sei o significado daquilo. Então, as pessoas não conhecem o significado e associam uma coisa a outra coisa. Não, sabe, e acho que o meu medo enorme, às vezes, de politicamente correto, é começar a ter esse tipo de, não de um pensamento de neutralidade, mas censura, de fato. Você começar a... É, esse é o grande perigo do negócio. Não pode nem ter cruz na igreja, não pode ter tempo. Agora, tira a cruz da igreja. Por quê? Eu estava falando aqui, só para ilustrar isso, nos Estados Unidos já existe isso também em ambientes comerciais, principalmente de shoppings, de grande, mesmo sendo algo particular, não sendo público, mas com grande fluxo de pessoas. Por exemplo, na época do Natal, você não pode botar numa vitrine Merry Christmas, Feliz Natal, porque o Natal traz o nome de Cristo. Olha que bonito. Christmas, de Christ, Feliz Natal, que é Natalidade e Nascimento de Jesus. Lá é Happy Holidays, que sejam boas festas, que no Brasil já existe isso muito. Natal, bota o Papai Noel, bota boas festas, que você neutraliza. Eu, assim, até respeito quem coloque, para mim não tem problema, só que eu acho assim, isso não vai ferir em ninguém. Uma vez eu estava vendo, eu vou lembrar, acho que de um ministro do Supremo, e ele foi perguntado sobre por que tem uma cruz no Supremo Tribunal Federal. E eu achei fantástica, porque estavam debatendo justamente chegou ao Supremo um dessas questões de aferir se devia atirar, um crucifixo daqui ou dali. Ele falou, queridos, evangélico, não sei o que, um evangélico vai ver isso aqui, talvez na ótica da religião dele, um católico na ótica da religião dele. Deixa eu falar para vocês, se um romano ver isso aqui, ele vai ver uma metralhadora. Isso aqui é uma arma de que matar as pessoas. Eu, como sou da lei, sou formado e cresci nisso, eu vejo isso aqui como o símbolo da justiça. E se você queira Jesus, Jesus foi um cara que promoveu a justiça. Ele tem um monte de coisa de carta de forma de justiça. Então, para a gente, a cruz é um símbolo de justiça, não é um símbolo de uma divindade. Então, é interessante também a gente ter esse olhar. Cada um tem um olhar diferente sobre algumas coisas. Bom ou ruim, só porque é ruim vai ter que tirar, só porque é bom vai ter que manter também. Vamos para o rápido break, depois a gente volta para o último bloco, porque é um tema que a gente tem que começar a refletir, de fato. A gente vai começar a ver mudanças. Natal, Ano Novo, a gente não vê, enfim, é Páscoa, a gente não vê mais. A gente só vê o mundo da Páscoa e Coelhinho. Politicamente correto, sempre foi assim, é cultural, não é? E se um shopping um dia eu botar três cruzes no meio, o que o pessoal vai falar? Qual vai ser a reação? Pro, contra? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, um antenados. Volta já, já. Pode confiar Lá, 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 lá Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Pás de Deus pra mim Lá, 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 lá.